Atenção, 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 presta muita atenção porque eu estou aqui agora falando com ele ou não, aqui nesse grande momento, aqui falando com vocês aí, pra cair na real, e Guedão, Guedão Tionis, oh yes, Guedão Tionis. And Jesus Christ coming back for you, he's loving you. Mano, aqui falando com vocês aí, que todo dia, todo dia o homem lá fica jogando umas abobrinhas em cima da gente, a gente joga as abobrinhas mais pra baixo, e daí a pouco as abobrinhas de baixo começam a subir aqui pra cima, mas não atinge porque graças lá de cima não deixa chegar aqui as lá de baixo, atinge aqui em cima, dá danado. A gente fica no meio assim de bala cruzada, é pra lá, pra cá, vai lá, vem cá, vai lá e não dá, vai lá, vai que dá, deu, não deu, vai pra baixo, vai pra cima, dá danado. E a gente não dá um jeito, não sei porquê, quem não dá um jeito de sobe e desce, dó sobe e desce, sobe e desce, e o negócio vai que não vai, vai pegar, não pegou, porque falta, tá faltando empurrão. Aonde que falta esse empurrão, mas pega, empurrão que pega, é isso aí, cê lembra antigamente a gente falava, põe na segunda, porque se não pegar na primeira, pega na segunda, e lá vai gente empurrando o jipe, velho, velho, na raladeira abaixo, e lá vai, 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 gente, ó, filho de uma mãe, pega esse danado, esse volante, menino, não sai daí não, ô, jegue danado, esse jegue russo danado, eu mando ele puxar aqui pra esquerda, pra direita, ele vai lá e, ô, velho, não faz assim comigo não, pega o danado volante desse carro aí, e vamos botar aí dessa ambarrança aí, danado aqui em Coroá, assim, e vixe Maria, como é que nós saímos de Coroá, assim, do baixo de um pé d'água danado, pra chegar, pra chegar, pra chegar lá, não adiantou nada, uma bombarrança aí, danado, pra subir, o caía pra cima, aí pra baixo, não adiantava nada, lá ficamos entolados lá, até aparecer um trator pra poder arrancar o jipe, velho da lama, nós ficamos atolados, agarrados, até, até nós ter que caminhar um pouco, um bom pedaço primeiro, pra poder chamar socorro, pra vir o trator e tirar nós aqui, ó, tira nós aqui da redação, é isso aí, como é que é, é, esse danado, fala danado, é toda vez que eu tô aqui fazendo meu programa, cê liga e fala que é urgente, me fala que aqui é urgente, danado, cê acha que isso é tão urgente assim, pra você interromper o meu programa? Ixi Maria, a mulher até levantou, já que tá retado, é, tá retado e eu não posso fazer, não pode parar, vou botar o macaco pra dançar pra vocês, pra fazer o intervalinho, porque nós estamos aqui com uma complicação, zalma, vai vindo, aqui na redação, aqui de cima, falando com ele ou não, aqui, na cidade, new york city, Hello, hello everyone Hello New York City Hello Chicago Aquele abraço Chicago, hello everyone Hello Hawaii Hello Florida Hello, hello Tá todo mundo relando Vixe Maria Tá chegando O tempo arretado Que eu tô chegando depois dessa viagem Que nós fizemos aí em Governador Saindo de Coroá Se não quer dar guadar Um namaceiro Que o jeep ficou Atolado, nós tivemos que arrastar Arrastar e contratar E depois, e não aconteceu Nossa Vai vendo Passou por nós um rumentinho E em arriba de Duas, dois, dois Eu falei, não sei quem São esses cabos, lá ia dois cabos Em cima do rumento Nós falávamos assim Pô, vocês não achem Que vocês deveriam assim Dar um descanso Pra esse bichinho, não? E vai, vem Eles viram pra nós Falaram Esse bichinho Aguenta muito mais Que o senhor tá pensando Aí nós passamos E fomos embora Na ilada adiante O carro do diastro Do jeep Do janado Me deixou furar o pneu E já aí Nós ficamos ali Mais uma vez Parado Vai vendo O jeep Passou em cima Não é o jeep Vim lá O jumentinho Olhei Vim, vim Os dois cabos Em cima do jumento Graças a Deus Que um dos cabos Era mecânico Não caiu Que um desses Era mecânico E teve que arrancar O danado Do pneu Do danado O jeep Que nós ia chegar Em Valadares Que nós não chega Danado Em Valadares É um doido Pra tomar um banho Esse danado Desse jeep Hum Esse danado Jeep Jeep é um amigo meu É um jeep Danado Que só me botava Em pobrema Quando eu era novinho Mildinho Esse jeep Danado Me colocava Em cada pobrema Eu tinha que sair Dos pobrema Sobressaindo Dos pobrema Colocando ele Também Automaticamente Nos pobrema Que ele queria Me colocar Que não acabava Nós juntava E não tinha Uma pobremada Danada Mas nós chegava Ao destino Até chegar E falar Dá Meu filho Foi com as três Horas e meia Sem falar Na danada Das despesas Que tiveram Que gastar Danado Do pneu Que furou Na estrada Ainda E passou Para explicar Para o Mané Vieira Que o danado Do car Do jeep Desse danado Desse danado Nosso amigo Não adiantou Nada Teve que tirar Né Mané Vieira Aí para vocês De governador Valador Aquele abraço Valeu Valeu Todos vocês Aqui na redação Falando Com o Eleonor Alguns dias Teremos Algumas historinhas Como essa Que acabei De contar Para vocês Aqui Na redação Eleonor Vou botar O macaco Para dançar Que eles estão Mandando o macaco Dançar Que está fazendo Mais sucesso Que a você Eleonor Então Caçarola Fala Caçarola Oi Aqui Da redação Eleonor Falando Com o Caçarola Que está Por aí Procurando Os restaurantes Para poder Fazer A sua A sua Advertise Em volta De Massachusetts Yes Oh Em qualquer lugar Você está indo Caçarola É Você está indo Para Nova York Também Caneric Aquele abraço Caneric Que não é Caneric Não É Canerica Não é Canerica Não Dudu Que que é Então Danado Ah Para esse lado Aí Que a gente vai Mesmo A gente vai A qualquer lugar Vai Nova York Framingham Também Nós vai Vai também Ah Nós vai A qualquer canto Vai também Vai Vem Mas você leva Catarina Que Catarina Não Eu não vou levar Minha mulher não Que ela vai estar Trabalhando Danado Ela não Eu não chamo a Catarina Também não Catarina E minha outra É É a que leva As danadas Das coisas lá dentro É É É É É É igual aquele homem Da cobra Que a gente Lá na praça 15 Você lembra Aquele tempo Isso Mas isso é Muita prosa Dudu Não é Para agora Não Dudu Eu estou Gravando Dudu Ah Isso é Para outra Hora É Então vai Ficando Vocês Aí Que eu vou Tentar aqui, engabolar o Dudu aqui, aí eu converso com vocês outra hora, falando com o Eleonor, aqui da redação. Direitinho com vocês. Obrigado. Thank you. Graças. Salam aleikum, everyone. Obrigado.